Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste, KFONTIL, Rússio Centro Integrado de Gestão Crise, atuplica sistema operacional na comunicação persuasiva ou em reevacua cidadão neve positivo COVID-19. Diretor-executivo FONTIL Daniel dos Santos, Carmo Hateten, sugestão neve que minimiza desentendimento entre a equipa Serviço Vigilância Centenela e a Nacional no município Xira, no mostro evita violação para direitos humanos. Apenas para cidadão roto e Timor-Leste, que colabora com o governo do Ministério da Saúde no Centro Integrado de Gestão Crise, que está no membro de família Ruma detectado positivo para o diagnóstico COVID-19, que é o resultado do exame laboratório. Tem que informar no apresenta ano imediato para a parte da saúde, no SIC, que responde à situação referente, que não é que ele apoia o governo e o processo para a transmissão vírus referente, no vírus COVID-19 referente perigo para cidadão roto e a letra de Timor-Leste, que não é nulo baletem. Segundo, o governo do Ministério da Saúde no Centro Integrado de Gestão Crise pode aplicar o sistema operacional na maneira de comunicação ou aproximação persuasiva, que não é que ele apoia cidadão ruma neve positivo COVID-19, que evita o acesso malo na violação de direitos humanos, que não acontece no município Manufarino, ou Balima. Sociedade Civil Nemos, que sua equipa, vigilância e município primeira, atubou que atuíram na fato em cidadão na lima neve positivo COVID-19, neve lá cumpre isolamento. Fontilmos apela no dar cidadão neve dia, tem que cooperar o profissional saúde, no apoio ao governo e o processo para a transmissão COVID-19 e a Timor-Leste. Crenho de Santos, anexeito leite, Jemén. Crenho de Santos, anexeito leite, Jemén. Crenho de Santos, anexeito leite, Jemén. Crenho de Santos, anexeito leite.